Legendas por TIAGO ANDERSON Essa é a nossa barraquinha De rodinha Let's go Let's go No one, no one, no one Just beautiful blue beach Narrowindy And full of beers Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Vamos lá. Música 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 Olha a look like a lucky dream Música A carimbra Tinha um ano e não estava gravando Hoje é bom friday Nós não estamos assim, porque estamos indo para a piscina ou qualquer coisa Nós apenas nos derrubamos com a chuva Mas, infelizmente, nós estamos em um bom mood, então é tudo bem O carro caiu antes, nós passamos pelo menos três horas Temos um pouco de angelo along o caminho Mas, sim, agora o carro parece bem Como, pelo menos, para nós irmos de volta E estamos acabando de beber também Porque nós entramos tudo ontem Hoje é bom frio, então nós não podemos encontrar qualquer lugar aberto E nós quase quebramos o carro também Então, nós estamos ótimos! E, espero que nós voltamos para a campanha E nós não vamos ter um piscina dentro da piscina Porque nós nos derrubamos um pouco no dia A gente está com bastante sede e vai sair para comprar uma água Só que eu estou com medo que eu vejo um canguru E eu vim buscar o rei para ir comigo Vem, amor, vem, amor!